Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz essa questão. Calcule em gramas por litro a concentração de uma solução de nitrato de potássio, sendo que 500 ml de solução encontramos 88 gramas do sal, tá? Sendo que em 500 ml de solução nós temos encontrado 88 gramas de sal. Pessoal, imagine que vocês têm um recipiente, dentro desse recipiente vocês têm uma solução. O que é uma solução? Uma solução é uma mistura. Essa mistura é formada por pelo menos um soluto e um solvente. A questão está dizendo que você tem em um volume da solução, um volume de 500 ml de solução, ou seja, todo este volume que está aqui, ele é um volume de 500 ml. É a mistura de um soluto com solvente que nós temos aqui dentro, tá? Dentro deste volume a gente encontra uma massa de soluto. Esse soluto a gente geralmente vai representar ele com o número 1, tá? Quando eu quiser falar sobre massa de soluto eu coloco M1. Se eu quisesse falar sobre volume do soluto eu colocaria V1 e assim por diante. Eu tenho uma massa do soluto igual a 88 gramas. E o que a gente quer saber é qual é a concentração que a gente tem aqui nas unidades de grama por litro dentro dessa solução. Para que eu encontre a concentração em gramas por litro eu preciso que a massa esteja em grama, até aqui ok, e o volume esteja em litros. Mas aqui não está ok. A primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é fazer uma conversão do seu volume. A gente sabe que 1 litro equivale a 1000 ml. Eu tenho aqui um volume, só que esse volume é de 500 ml. 500 ml é metade de 1000, você concorda? Se eu pego 1000 e divido por 2 dá 500. Então, qual que vai ser o volume em litros que 500 ml equivale? Bom, é só você pegar o número 1 e dividir por 2. X vai ser igual a meio, né? Ou seja, 0,5. 0,5 litros é um volume que é igual a 500 ml. Então, a gente vai pegar esse volume convertido na unidade de litros, mais aquela massa de soluto de 88 gramas. Lembrando que esse volume é o volume total. E essa massa que a gente tem aqui, o M1, 88 gramas, é a massa do soluto que a gente tem. Massa do soluto. Para você fazer o cálculo da concentração comum, a gente vai trabalhar com a fórmula da concentração comum. Poderíamos também fazer por regra de 3, mas vou fazer pela fórmula mesmo. Concentração comum. Concentração é igual à massa do soluto dividida pelo volume da solução. E aqui você simplesmente vai substituir os valores que a questão já tinha passado para a gente. 88 gramas e esses 0,5 litros que a gente converteu. 88 dividido por 0,5 vai ser o dobro de 88. Lembrando que quando você divide por meio, é a mesma coisa de multiplicar por 2, tá? Então a concentração vai ser igual a 176 gramas por litro. Essa daqui é a concentração desta solução. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até nossa próxima videoaula e tchau, tchau!